Após cumprimentar a todos, declaro aberta a sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, do dia 12 de abril do ano de 2022. Em 2022, iniciaremos o julgamento pelo processo número 11 da pauta, processo número 1585, dígito 36, tendo como relator a desembargadora Alessandra Bilac, como recorrente, Fábio Alexandre Simões Leite, Wagner de Albuquerque, Lima Sobrinho, como recorrido, Marcelino Carlos Dias Borba Luiz, Antônio França Ferraz, coligação Rio das Ostras, levada a sério, patriota, republicanos, PTB, DC, PV. Os advogados pelo recorrente não há, apenas pelos recorridos, não é? Doutor Rodrigo? Sim, senhor presidente. Correto. Já adiante mão, indaga do Ministério Público, nesse processo faraúso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Exercício, demais desbargadores, com cumprimento, senhores advogados, serventuários. Não, apenas reportar o parecer ministerial, que é pelo provimento parcial para a condenação dos investigados ao pagamento de multa, nos termos do artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504, de 97. Muito obrigado, foi muito bom ouvir a senhora, doutora Neide. Então, doutor Rodrigo, o senhor tem a palavra para a sua sustentação. Pela ordem, senhor presidente, apenas um esclarecimento. Creio que há um advogado também da outra parte, mas eu sou pelo recorrido, ou ele não vai sustentar? É, o que eu tenho aqui é apenas o senhor. Ah, perfeito. Apenas o senhor, que está... Não há outro inscrito para... Peço desculpas, então, pelo equívoco, senhor presidente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssima senhora relatora, juíza Alessandra Bilac, em nome de quem estendo os cumprimentos aos demais julgadores e membros dessa igreja-corte regional. Cumprimento também a ilustre procuradora regional eleitoral aqui presente, os advogados, servidores que nos acompanham. Então, enfim, uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores julgadores, cuido os autos de uma ação de investigação judicial eleitoral, originária de Rio das Ostras, que apresenta uma mistura inusitada de conceitos, de institutos e de pretensões, por assim dizer, em que, a partir de dois simples atos de propaganda eleitoral, repito, simples atos de propaganda eleitoral, se pretendeu e ainda se pretende o reconhecimento do abuso de poder político, de autoridade e de condutas vedadas a agentes públicos em campanha em mais de uma modalidade. E o que temos objetivamente nos autos é, primeiro, uma postagem feita pelo então prefeito de Rio das Ostras e candidato à reeleição na sua página pessoal no Facebook, em que ele afirma, falando em primeira pessoa, diretamente para a Câmara, que em determinada região do município foi realizado o sonho da casa própria para 480 famílias pelo programa Minha Casa Minha Vida, diversas, dentre diversas outras realizações ali anunciadas. Essa postagem não foi feita na página do município, nem mostra um vídeo oficial com slogan ou marca da administração, mas trata-se de um singelo depoimento do candidato transmitido, repito, em sua página pessoal, o que já afasta eventual confusão com publicidade institucional. E, segundo, o que nós temos nos autos é que em seu programa eleitoral gratuito, veiculado no rádio, o mesmo candidato teria feito uso, teria mencionado no programa eleitoral em rádio, também a realização do mesmo programa Minha Casa Minha Vida, atribuindo para si parte da responsabilidade dos méritos pelo que foi construído, afinal de contas trata-se de propaganda eleitoral e nada mais. A ação foi julgada improcedente, em primeira instância, na esteira do parecer da promotora eleitoral, que acompanhou o pleito local. Todavia, perante essa igreja, a corte, a então procuradora regional eleitoral, que, salvo melhor juiz, antecedeu a doutora Neide de Oliveira, aqui presente, opinou pelo provimento parcial do recurso para aplicar multa ao prefeito reeleito por vislumbrar a conduta vedada do inciso 4º do artigo 73 da Lei das Eleições, que veda o uso promocional da distribuição gratuita de bens e serviços sociais custeados pelo poder público. Como, além da sentença, o próprio parecer já afastou o abuso de poder, eu vou dar por superada essa matéria, até porque é evidente que o fato narrado não teve capacidade para influir no resultado do pleito. Remanesce, portanto, a discussão acerca da conduta vedada e, nessa parte, com a máxima vênia ilustre subscritora do parecer, não podemos concordar com suas premissas e conclusões. Consta do parecer o seguinte, abre aspas, o investigado Marcelino efetivamente fez uso promocional de um programa do governo federal, capitalizando o programa de cunho social para a sua campanha prática, que merece receber adequada repressão e punição da justiça eleitoral. Senhoras e senhores julgadores, o fato de a origem primária do programa social ser federal não afasta, por certo, eventuais contrapartidas e a efetiva implementação no âmbito do município. Aliás, é o que ocorre com a grande maioria dos programas sociais que provém de recursos federais. E, conforme demonstram os vários documentos anexados nos autos originários, tanto apresentados pela Caixa Econômica Federal quanto pelo próprio município, durante o mandato do então candidato, hoje recorrido, ocorreram, sim, relevantes etapas do programa, como convocação, seleção, aprovação de candidatos, análise e regularização de pendências, de documentos, bem como a própria assinatura dos contratos e também a gestão do todo programa como um si. Tudo isso antes da divulgação dos resultados na propaganda eleitoral. E é o que basta para afastar a alegação de fake news relacionada ao que foi feito em gestões passadas, até porque se trata de um programa permanente e contínuo. Sem prejuízo, eventuais discussões sobre a origem ou a paternidade do programa deveriam ser discutidas na propaganda eleitoral, sendo certo que a ação de investigação judicial eleitoral não é a via própria para tal. Caberia aos adversários políticos, se fosse o caso, ajuizar a representação por divulgação de informação sabidamente verídica, ou até, eventual, pedir direito de resposta, ou, obviamente, contrapor os dados em sua própria propaganda eleitoral. E é isso, não é disso que se cuidam os autos. O que foi feito foi a divulgação na propaganda eleitoral, peça de publicidade própria de campanha, cujo objetivo é realizar, é divulgar realizações para mostrar o candidato como o mais apto. E aí, senhores julgadores, há uma nítida confusão na conclusão do parecer, uma vez que o uso promocional da distribuição de benefícios sociais, ela refere-se ao desvirtuamento do próprio ato administrativo em si. Como, por exemplo, a entrega de uma cesta básica de um outro serviço social com a presença do próprio candidato e até com o pedido de voto. Esse é o uso eleitoreiro que é vedado. Em outras palavras, o próprio ato promocional que diz respeito à norma, ela precisa necessariamente ocorrer concomitantemente com o ato de concessão do benefício. E, nesse sentido, é a jurisprudência, é a orientação do TSE, conforme os precedentes invocados nas contrarrazões. Rogando o Vênia, seu presidente, para fazer uma rápida leitura, num julgado de 2020 do ministro Og Fernandes, o TSE assentou, abre aspas, para que fique configurada a conduta prevista no artigo 73, inciso 4, a lei das eleições, faça-se mistério que a distribuição de bens e serviços sociais custeados ou subvencionados pelo poder público ocorra durante o suposto ato promocional. No mesmo sentido, é um outro precedente, em 2016, do ministro Henrique Neves, também é necessário que, no momento da distribuição, ocorra esse uso promocional. E não é essa a hipótese dos autos. E tanto é assim, excelência, que, num olhar mais atento aos três precedentes invocados no parecer, essa leitura mais atenta mostra a distinção entre as duas situações. No parecer, são invocados três precedentes. O primeiro, do TRE do Rio Grande do Norte. A própria emenda registra, abre aspas, demonstrou-se a participação, desculpa, demonstrou-se a realização do programa Vila Cidadã na data de 10 de setembro de 2016, no município de São Miguel, que contou com a presença do governador de Estado e do deputado estadual, hora recorrente. Ou seja, o candidato fez o uso eleitoral no momento do lançamento do programa, em loco, que, repito, não é a hipótese dos autos. De um outro precedente do Mato Grosso, na página 5, eu fiz questão de buscar a Copa Integral, tem-se que foram ouvidas testemunhas e, abre aspas novamente, abre aspas, ambos disseram que a referida reunião com o jantar realmente aconteceu, que houve um discurso introdutor do então prefeito Arnóbio, no momento da entrega das chaves aos cidadãos contemplados, como forma de encaminhar a sonelidade. E já no terceiro precedente do TRE, tribunal onde milita e atua cotidianamente, constro da página 4 da Copa, também disponível na internet, que o ex-prefeito, acompanhado pelo candidato por ele apoiado, teria telefonado para beneficiários, também por coincidência do Minha Casa Minha Vida, para noticiar a aprovação daquelas pessoas no referido programa e explicitamente pedindo votos. E aqui nestes autos não há nada disso, há apenas a divulgação posterior dos números consolidados na propaganda eleitoral, o que, repetindo mais uma vez, é listo, é corriqueiro, é próprio do jogo político. Dito isso, e já encerrando, seu presidente, meu tempo está se esgotando, existe uma discussão sobre o caráter não gratuito benefício, já que, no caso específico, se tratou de uma linha de crédito para a população de baixa renda, havendo contrapartida financeira do beneficiário, o que também afastaria a conduta vedada por outro argumento. Essa questão está muito bem explorada nas contrarrazões. Então, para resumir, seu presidente, senhoras e senhores julgadores, no caso presente, diferente daqueles precedentes invocados no parecer, trata-se de mera peça de propaganda eleitoral. O candidato não estava presente e sequer está cogitado. Os atos referentes ao Minha Casa Minha Vida aconteceram muito antes da simples divulgação desses resultados na propaganda eleitoral, e, repito, isso é listo. Enfim, o que requeremos, excelências, é o desprovimento do recurso interposto para manter a sentença de total improcedência, renovando, mais uma vez, as vênas, a conclusão, no nosso entendimento, equivocada, lançada no parecer de segundo grau. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Como já havia indagado do Ministério Público, que já fez sua ratificação do parecer anteriormente apresentado, passo a palavra à relatora para o seu voto. Bom, senhor presidente, inicialmente quero cumprimentar todos os integrantes da Corte, cumprimentar também todos os serventuários, cumprimentar a doutora Neide, doutor Rodrigo, pela sua sustentação oral, e eu vou aqui me limitar à emenda, fazendo alguns esclarecimentos necessários, que se façam necessários, né? Sim, se há controvérsia em verificar se a postagem realizada na rede social Facebook, pelo então candidato à reeleição ao cargo de prefeito do município de Rio das Ostras, Marcelino Carlos Dias Borba, em que relaciona, dentro das realizações de sua gestão, a entrega de unidades habitacionais referentes ao programa Minha Casa Minha Vida, bem como o programa eleitoral no rádio do postulante, também com a associação do programa de habitação ao mandato do recorrido, configura um abuso do poder político, econômico e dos meios de comunicação, assim como as condutas vedadas previstas no artigo 73, incisos 4 e 6, a linha B e parágrafo décimo da Lei 9.504, de 97. Os modelos de condutas vedadas previstas nos artigos 73 a 78 da Lei 9.504, de 97, demandam uma análise meramente objetiva, uma perfeita adequação do tipo com a conduta em exame, com base em uma interpretação restritiva de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e a doutrina. A mera entrega das chaves de imóveis pelo mandatário em cerimônia pública, sem qualquer notícia de pedido de voto ou apelo nesse sentido, para beneficiários que atenderam os requisitos instituídos pelo programa Minha Casa Minha Vida, selecionados previamente em processo administrativo, não configura a conduta vedada prevista no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504, de 97. Trata-se da execução de programa habitacional federal regulamentado pela Lei 11.977, no qual o município tem papel relevante nos termos do artigo 23 do Decreto Federal 7.499, de 2011. Desse modo, não se mostra inadequado listar como realizações da sua gestão a promoção da entrega das chaves do imóvel. Com relação a essa questão da participação importante do município nesse programa, apesar de federal, eu destaco que os municípios, sim, têm atuação ativa na execução do programa, uma vez que promovem a doação de terrenos para a implementação dos empreendimentos vinculados ao programa e o seu licenciamento, a instalação ou ampliação de equipamentos e serviços públicos, e também a execução da seleção dos beneficiários. Nesse ponto, o artigo 23 do Decreto 7.499, de 2011, que regulamenta o diploma legal supermencionado, prevê a participação dos municípios no programa Minha Casa Minha Vida e que ele é regido por um termo de adesão nos quais estarão definidas as atribuições do ente municipal. Então, apesar de se tratar de um programa habitacional federal, pode-se dizer que sua execução demanda uma atuação relevante dos entes municipais de modo a viabilizá-lo dentro do que é chamado de federalismo cooperativo. Em atenção à solidariedade federativa, as unidades da federação unem-se em ações mutuamente coordenadas em prol do interesse público. É o que ocorre com relação a esse programa habitacional denominado, acho que hoje não mais, mas a época de Minha Casa Minha Vida. Vou voltar aqui à emenda depois desses parênteses. Ausência de menção pelos recorrentes de qualquer discurso ou manifestação, ainda que de forma subentendida, em prol da campanha do primeiro recorrido na cerimônia de entrega das chaves dos imóveis. Tanto a publicação em rede social realizada em 31 de outubro de 2020, quanto os programas eleitorais veiculados no rádio foram realizados e divulgados posteriormente à entrega das chaves, como bem destacado pelo advogado em sua sustentação oral aqui na tribuna virtual. Foram divulgados posteriormente à entrega das chaves em período eleitoral como propaganda da sua candidatura, em que elenca as realizações da sua gestão e na existência de concomitância entre o uso promocional e a efetiva entrega dos bens, a afastar a conduta vedada estabelecido no artigo 73, inciso 4, da lei 9.504, de 97. Veiculação de propaganda em perfil pessoal do candidato em rede social e em horário gratuito no rádio, razão pela qual não há que se falar em publicidade institucional, não caracterização da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 6, a linha B da lei 9.504, de 97, que trata de publicidade institucional. Quanto à alegação de caracterização de abuso de poder político, não restou, no meu entender, comprovado nos autos, desvio de finalidade da atuação dos agentes públicos envolvidos, já que se trata de mera propaganda de alegadas realizações da gestão do candidato na prefeitura. Também não há nos autos elementos que indiquem a existência de uso indevido de parcela do poder financeiro para a obtenção de vantagem eleitoral a configurar o abuso de poder econômico. A mera divulgação da propaganda com referência à construção e à entrega de moradias populares pelo município não corresponde ao uso de poder financeiro na campanha. Inexistência de exposição massiva ou de posicionamento de órgão de comunicação social, visto que a postagem foi realizada no perfil pessoal do então candidato e a veiculação das propagandas eleitorais no rádio foram realizadas em horário gratuito, destinado para tanto nos termos do artigo 44 da Lei nº 9.504, de 97, em procedência da alegação de ocorrência de uso indevido dos meios de comunicação social. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu estou votando pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está muito bem fundamental. Muito obrigado, desembargadora Alessandra. como vota desembargadora, Márcia Alvarendra. Presidente, o voto da ilustre relatora é minucioso, está aqui, ele aborda todos os aspectos, com todos os detalhes, e ficou muito claro, verificou-se que aqui é possível que esse candidato à reeleição pudesse fazer divulgação daquelas ações de sua gestão. também não restou demonstrado qualquer abuso de poder ou econômico e tampouco a utilização indevida dos meios de comunicação, o que teria, se fosse o caso, a aplicação do artigo 7.3 da lei 9.504. Então, eu acompanho, voto da ilustre relatora no mesmo sentido, presidente. Obrigado, desembargadora. Como vota desembargadora, Luiz Paulo da Silva Araújo, filho. Eu acompanho, presidente. Muito obrigado. Como vota desembargador, Vitor Marcelo Rodrigues. Presidente, eu acompanho o detalhado voto da nossa ilustre relatora. Como vota desembargadora, Cátia Junqueira. Senhor presidente, eu também estou integralmente de acordo com o voto da ilustre relatora. Voto com a relatora. Obrigado. Como vota desembargador, Afonso Henrique. O presidente também acompanha o voto da ilustre relatora. Obrigado. Eu, como se trata de quórum qualificado, eu também voto nesse processo e estou acompanhando o alentado voto detalhado em consonância com a nossa jurisprudência, tanto da regional quanto do próprio TSE. Então, passo ali o resultado. Por unanimidade, foi desprovido o recurso nos termos do voto da desembargadora relatora. Este é o resultado. Bom, me penitenciando o que no início da sessão deixei de fazer, eu questiono dos meus pares, demais membros da casa, se aprovam a ata da sessão passada. Não há qualquer objeção, então declaro a ata aprovada da sessão do dia 11 de abril de 2022. Passamos ao julgamento o segundo processo da pauta, é o feito 14, é o feito de número 14, processo número 1646, dígito 91, recurso eleitoral. Assunto principal é percentual de gênero, candidatura fictícia, recorrente é o Cidadania de Rio das Ostras e mais uns 10 recorrentes aqui, acho que mais de 10. Anilso da Silva de Santos, Antônio Cláudio Saldanha, Bruno Lima Penha, Carlos Antônio Vieira Santana, Carmen Lúcia Correia Spinelli, de Ogo Azevedo da Silva, Edijara da Silva Tavares Lipos, Edivaldo Pascoal Machado, Fábio de Souza Neves, Gisele Viana Monteiro Gomes, Esmeralda Gomes da Silva, Jefferson da Cruz Moreira, João Batista Fontenelle Brito, Márcio Luiz Vieira de Souza, Mônica Fonseca de Oliveira, Paulo César Ferreira Cândido, Paulo César de Souza Barcelos, Rita de Cássia Sodré dos Santos, Rodrigo Jorge Barros e Tiago Crisóstomo Barbosa. Recorrida é a comissão provisória municipal do Partido Solidariedade de Rio das Ostras e Robson Carlos de Oliveira Gomes. Relator é a desembargadora Alessandra Bilac. Bom, temos inscritos aqui para usar da palavra pelo Cidadania de Rio das Ostras e quase a totalidade dos recorrentes, com exceção do Tiago Prisóstomo Barbosa, doutor Renato Ferreira de Vasconcelos. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor Renato. Boa tarde. Também o doutor Thomas, pelo Tiago... Boa tarde. Boa tarde, excelência. E pelo Solidariedade, advogado Márcio Alvim Trindade, não sei se está presente. Está aqui, está presente, exatamente no plenário. E vamos iniciar, então, com a palavra o doutor Renato Ferreira de Vasconcelos para a sua fala. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, companheiros do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, representantes do Ministério Público Eleitoral, servidores, colegas. O Partido Cidadania, através do seu diretório municipal da cidade de Rio das Ostras, seus 20 candidatos, que compuseram a chapa no período de 2020, e principalmente os dois candidatos eleitos, dois vereadores que atualmente exercem o mandato, interpuseram recurso eleitoral contra a sentença prolatada pela juíza da zona eleitoral da cidade de Rio das Ostras. Essa sentença, ela anulou o DRAP partidário, caçou os 5 mil votos da agremiação, tornou inelegíveis duas candidatas e caçou o mandato de dois vereadores, o vereador Rodrigo e o vereador Tiaguinho. A sentença, ela é fundamentada no abuso dos de poder como gênero e a espécie fraude na cota de gênero, fraude na cota de participação de mulheres no pleito. O fundamento principal do recurso é que não houve nenhuma fraude nessa cota de gêneros. e vários fundamentos subsidiários compõem essa assertiva. Primeiro, o Partido Cidadania é um partido antigo na cidade de Rio das Ostras, nunca teve qualquer problema com a justiça, com a sua prestação de contas, enfim, nunca houve qualquer envolvimento desse partido com qualquer problema no judiciário eleitoral. E tem mais, não havia, à época, qualquer motivo para que o Cidadania fraudasse a cota de gêneros. E por quê? Porque, primeiro, o partido sempre privilegiou a participação da mulher, tendo, inclusive, hoje, naquela época, na época da eleição de 2020, uma mulher como presidente. Tinha mais filiadas do que filiados. e mais mulheres tentaram participar do pleito do que o número mínimo exigido de 30%, ou seja, seis, por conta dos 20 candidatos por agremiação na cidade de Rio das Ostras. Então, não havia qualquer motivo para fraudar a cota de gêneros. E, realmente, isso não aconteceu. Conforme comprova a robusta prova documental, a prova testemunhal, o senhor Maxi, integrante do partido, o senhor Edson, afirmaram categoricamente que todas as mulheres, inclusive as duas citadas pelo partido investigante, participaram de todos os atos de campanha, de todas as reuniões, conforme comprova a documentação, inclusive, acostada a pedido do partido investigante, da gráfica, as duas mulheres receberam material de campanha igual aos demais candidatos, prestaram as suas contas e, infelizmente, não tiveram uma performance adequada. Acredita-se que não só no partido Cidadania, em vários outros partidos na cidade de Rio das Ostras e pelo Brasil afora, por conta da situação excepcionalíssima que nós vivemos em 2020, que foi a pandemia, inclusive com uma candidata até mais idosa. compulsão dos autos verifica-se claramente que não há nenhuma prova robusta, como hoje indica a jurisprudência mais pacífica do TSE, como a doutrina citada José Jair, tem que ter prova robusta do intuito, do dolo, da vontade de fraudar, e isso não aconteceu no partido Cidadania, não aconteceu porque não tinha motivo para acontecer, tinha mais mulheres do que o necessário, não havia necessidade de lançar uma candidatura fictícia, mas principalmente que não há nenhuma prova, a única prova apresentada pelo investigante é um print de WhatsApp sem ata notarial, sem nenhuma comprovação eletrônica que aquilo realmente aconteceu. E, neste sentido, inclusive, é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. A PGE que a gente sabe sempre analisando os recursos de forma detida, de forma minuciosa, de forma dura, e muitas das vezes que eu sustentei aqui, mas de forma justa, e analisando o mérito do recurso do candidato Rodrigo, o vereador, hoje, o vereador Rodrigo do Partido Cidadania, promoveu pelo provimento do recurso em seu mérito, porque não há realmente nenhuma prova robusta, inafastável, de que tenha havido, no pleito de 2020, fraude na cota de gêneros do Partido Cidadania. Então, são com esses argumentos, excelências, que o partido e seus candidatos esperam o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos de anulação do DRAC, dos votos de todos os candidatos do partido e, por consequência, a cassação do mandato de dois vereadores e a ineligibilidade de duas candidatas que participaram do pleito. Obrigado. Obrigado, doutor Renato. Passo a palavra agora ao doutor Thomas Edson Cortes Coelho, pelo recorrente Tiago Crisóstomo Barbosa. Sua excelência tem a palavra, doutor Tiago. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor desembargador presidente, nobres desembargadores que compõem esse egrédio tribunal, cumprimento também a ilustre representante do Ministério Público, na pessoa da doutora Neide Oliveira, a fim de, até mesmo, senhor presidente, evitar aí a redundância, doutor Renato tratou de, praticamente, os principais pontos, né, envolvendo aí o presente processo, inclusive a síntese fática, eu deixo de, de tratar sobre ela, porque foi, foi bem profundo nas suas palavras, serei bem breve aqui nas explanações, até mesmo para reiterar alguns pontos específicos desse processo, até porque apresentamos também a cada um dos desembargadores, sim, pois não? Oi? Está me ouvindo, silêncio? Estou ouvindo, estou ouvindo, doutor. Ah, sim, perdão, perdão. Então, inclusive apresentamos memoriais a cada um dos nobres desembargadores, então vou ser bem breve, só como forma de reenterar alguns pontos importantes aí que aconteceram aí nesses, nesses dias aí que, após as eleições de 2020, nessa AIG. Então, eu queria ressaltar, senhor presidente, nobre relatora, que o processo, ele carece de prova robusta no que tange aí a fraude à quota de gênero, né? Eu me recordo de um recurso especial eleitoral, 74759, que teve lá o ministro Edson Fachin, né, como relator, e aqui, extraindo parte da emenda elaborada, né, pelo relator naquela oportunidade, ele afirma que a apresentação de extrato de votação zerada como o único elemento de prova é insuficiente para demonstração inequívoca do cometimento da fraude à quota de gênero, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da lei 9504, de 97. Então, já reiterando aqui o que o nobre colega, né, reiterou na sua explanação, não existe nos autos prova robusta, as testemunhas apresentadas, seja pelo investigante, seja pelo investigado, demonstraram na prática, e aí, até abrindo um parêntese aqui, em relação ao Partido Cidadania, que é tão antigo na cidade, não haveria motivo algum, né, para se fraudar a quota de gênero, né, então, o print apresentado até mesmo pelo Partido Solidariedade, que sequer teve o compromisso e a responsabilidade de apresentar uma ata notarial a fim de provar a veracidade dos documentos, uma certidão de validade eletrônica desses prints também, que foram lá em tese, né, divulgados no Facebook, nada disso aconteceu, então, estamos diante de provas completamente superficiais e frágeis, e essas provas por si só não podem, de maneira alguma, ensejar a derrubada do DRAP e, principalmente, a cassação do diploma de dois vereadores eleitos pela vontade popular. É importante mencionar que teve uma candidata, inclusive, no Partido da Cidadania, que teve mais de 300 votos e também teve o mesmo, a mesma numeração de material de campanha e, ainda assim, teve uma votação inexpressiva para aquele momento, já que vivíamos uma pandemia, então, não tinha um porquê do partido fraudar e agir, né, de forma fraudulenta, não tinha um porquê, tinha um número maior de candidatas aptas aí, inclusive, que deram o seu nome, né, para participarem da convenção e o partido escolheu por bem essas candidatas, né, então, é, eu gostaria aqui de, até mesmo para não ser tão redundante, encerrar a minha sustentação, eu não poderia deixar de falar que é necessária a observância da vontade popular consubstanciada no voto, estamos diante de dois vereadores que foram eleitos democraticamente, realizaram seus atos de campanha dentro dos limites legais e seria extremamente injusto ter seus diplomas cassados por uma suposta fraude que sequer foi provada nos autos, dessa forma, senhor presidente, nobre relator e demais julgadores, peço pelo total provimento do recurso eleitoral a fim de se reformar a sentença. Sem mais para o momento, obrigado. Muito obrigado, doutor Thomas. Agora, pelo recorrido do Partido Solidariedade, temos o doutor Márcio Alvim Trindade Braga que se encontra presente aqui na sessão e já está se preparando para a sua sustentação presencial na corte. Certíssimo senhor presidente, estava aqui apanhando um pouco e me acostumando ao novo procedimento. Saúdo a corte na pessoa de vossa excelência. e também na pessoa da eminente relatora Alessandra Belac aos presentes nas pessoas da desembargadora Kátia Junqueira, desembargador Afonso Henrique e desembargador Vitor Marcelo a quem faça um cumprimento especial desembargador escolhido na lista tríplice do quinto constitucional do TJ, parabéns e também aos demais que não estão presentes. Saúde também aqui, vejo os eminentes advogados que me antecederam, doutor Renato, doutor Thomas, que fizeram sustentações combativas e leais. E aqui, de plano, venho até elogiar a atuação desse tribunal que tem sido muito criterioso nessa questão referente à cota de gênero. Tem julgado com base na matéria de fato, porque até onde eu pude pesquisar, tribunal, por exemplo, em casos oriundos do município de São Fidelis, relatoria da desembargadora Cátia, ou no caso do município de Barra do Piraí, relatoria do desembargador Luz Paulo, entendeu pela configuração da fraude e, em sentido contrário, na mesma matéria de direito, julgando fraude à cota, entendeu que não havia robustez probatória e julgou improcedente às aises oriundas de São João da Barra, de Iguaba Grande e, na semana passada, um precedente referente à cidade de Araruama, inclusive, era relator do nosso desembargador João Ziraldo. Então, o tribunal tem julgado com base na matéria de fato e é isso que anima a agremiação recorrida a defender aqui a manutenção da sentença. Por quê? Qual a diferença desse caso hora em julgamento para os precedentes, para os casos de Araruama, de Iguaba Grande e de São João da Barra, onde essa corte entendeu que não haviam provas seguras, eram casos de votação zerada, foi feito pouco material de propaganda, porque ali era um caso isolado de uma ou outra candidata, uma candidata e, assim, eu concordo, realmente, é draconiano que todo um DRAP seja derrubado, toda uma votação de uma agremiação seja cancelada, porque uma candidata teve votação zerada, o desembargador Zeraldo muito atento, inclusive, até traçando essa questão dos municípios do interior, os homens também desistem das campanhas no meio do pleito, todo mundo tem problema particular, tem problema de saúde e ninguém é obrigado a performar. Então, é um entendimento muito razoável, só que aqui, muito diferente desses outros casos, das seis candidatas do Solidariedade, do Cidadania, das seis candidatas, duas não fizeram campanha, uma teve voto zerado e a outra teve um voto, Carmelhúcia e Pastora Rita. A prova colhida sobre o clivo do contraditório deixou claro o seguinte, é bem verdade e os eminentes advogados que me antecederam acertadamente destacaram que o parecer da procuradoria regional eleitoral é pelo provimento do recurso, contudo, o Ministério Público perto da prova que colheu oficiou pela procedência do pedido e não à toa a sentença acolheu o pleito autoral entendendo configurada a fraude. Foi tanta, com tanta segurança que a candidata que teve a votação zerada ela compareceu às urnas, ela saiu de casa e não votou nela. Se fosse um caso isolado poderia ser até de mitigar e a outra candidata que não teve nenhum voto. E vou mais, muito se falou que o print do Facebook não tem ata notarial não tem registro toda a vida essa prova não foi a defesa não se desincumbiu de contrapôr esse argumento. Esse argumento foi submetido ao crivo do contraditório da ampla defesa essa tese foi acolhida pelo Ministério Público que oficia em Rio das Ostras e acolhida na sentença recorrida. Então aqui diferente dos outros casos que o tribunal está entendendo acertadamente pela improcedência do pedido de seis candidatos e duas não fizeram campanha e esse print de Facebook muito falado muito destacado são prints de Facebook que essa prova foi considerada ígida prints dessas duas candidatas das seis duas candidatas pedindo votos para os outros candidatos homens e também no curso da instrução eu destaco aqui isso foi destacado tanto no parecer do Ministério Público lá de Rio das Ostras perto da prova que colheu a prova oral e também destacada pela sentença uma contradição inaceitável entre os dirigentes partidários do Cidadania olha só ouvidos em juízo o senhor Edson Cabral que é o tesoureiro e o senhor José o senhor Max José de Almeida tesoureiro e vice-presidente o Edson Cabral que é o tesoureiro falou que em todas as reuniões as mulheres participavam da convenção e que viu Carmen Lúcia o vice-presidente falou que no dia da convenção Edjara e Carmen Lúcia não estavam presentes o tesoureiro falou que as reuniões eram informais o vice-presidente falou que os presentes assinavam ata o tesoureiro falou que os materiais o material gráfico eram entregues sem controle o vice-presidente falou que fazia controle de planilha esse era o tesoureiro e o vice-presidente da agremiação recorrente foi esse suporte probatório inclusive eu destaco a eminente relatora inclusive deixa de receber o recurso no efeito suspensivo em relação a decretação de ineligibilidade de Rita e Carmen Lúcia por conta desses fatos houve uma farta instrução probatória que ensejou a procedência da demanda e por fim eu destaco também tem uma passagem de uma manifestação ministerial já depois da aprovação da sentença que diz o seguinte olha que a candidata que foi citada aqui que é a candidata Edjara de fato ela não estava na convenção isso consta da moldura fática ela estava na Austrália e só chegou depois essa candidata que fez praticamente toda a campanha nas redes sociais parece que teve 40 e poucos votos e Carmen Lúcia e a candidata Rita tiveram respectivamente zero e um voto sendo que uma delas compareceu a zona eleitoral para votar em outra pessoa essa prova foi colhida sobre o crime do contraditório então são essas as razões que deixam claro que houve uma uma ação orquestrada que houve uma não é um caso isolado não é uma candidata que ficou doente não é um caso de uma de uma candidata que viu que não ia performar que não recebeu o apoio tem todo um conjunto probatório votação zerada de mais de uma candidata a contradição entre o vice-presidente e o tesoureiro e também a questão do material gráfico padronizado para todas as candidatas que levaram não foi por outro motivo nessa série de circunstâncias que levaram a procedência da demanda então com base nessa matéria de fato é que se requer o provimento do recurso o desprovimento do recurso porque os vereadores eleitos ainda que não conste da mudura fática que eles anuíram ou participaram são beneficiários da fraude que está mais do que comprovado então por essas razões eminente relatora e demais membros presentes também online é que se pleiteia pela manutenção em tóton da sentença de primeiro grau com todos os seus efeitos inclusive na retotalização como consequência da declaração de nulidade dos votos muito obrigado obrigado doutor Márcio pela exposição eu passo a palavra à desembargadora relatora a desembargadora Alessandra Bilac para o seu voto desculpe perdão doutora Neide pretende usar a palavra apenas reitero o parecer ministerial que é pelo provimento do recurso obrigado doutora Neide o outro eu questionei antes do início eu usaria o final agora eu esqueci perdoa esbargadora relatora com excelência tem a palavra bom seu presidente inicialmente eu cumprimento aos advogados que fizeram uso da palavra pelas suas sustentações orais e com relação ao caso em tela é é uma é uma questão muito importante muito delicada porque realmente as consequências são muito graves então no mérito a controvérsia sim aferir se houve o emprego de fraude por meio do registro de duas candidaturas femininas fictícias pelo partido cidadania nas eleições de 2020 com o intuito de assegurar o preenchimento meramente formal do percentual de gênero estatuído pelo artigo 10 parágrafo terceiro da lei 9.504 de 97 na inicial narra o representante que o partido cidadania teria requerido o registro das candidatas Carmen Lúcia e Rita de Cássia de forma fraudulenta tão somente para garantir o cumprimento meramente formal da cota mínima de gênero e lograr isso em obter o registro dos candidatos do sexo masculino no certame eleitoral sustenta que as candidaturas das duas mulheres elas seriam fictícias sem razão de ausência de prestação de contas gasto suspeito com material ou serviço inexistência de propaganda eleitoral inexistência de participação efetiva das candidatas em prol de suas candidaturas e votação zerada de uma e inexpressiva da outra porque teve um único voto e com certeza o fato de uma ter tido a votação zerada e outra ter tido um único voto e essa como dito pelo doutor Márcio Alvim na tribuna essa que obteve a votação zerada compareceu às urnas e votou em outro candidato constitui forte indício da ocorrência de fraude à cota de gênero mas não se desconhece que a jurisprudência da mais alta corte eleitoral é remansosa no sentido de que esse critério de forma isolada ele não conduz a um juízo de certeza da prática da fraude sendo imprescindível a conjugação com outros fatores outros indicativos e aí eu transcrevo a jurisprudência do TSE nesse sentido e nesse particular o recorrente ele sustenta que os prints das conversas não deveriam servir como forma válida já que não possuem qualquer esses prints que eu estou mencionando é porque foi trazido aos autos prints de facebook dessas duas de duas candidatas nos quais elas fazem expressamente campanha para outros candidatos então aqui não se está falando somente em votação zerada ou em votação ínfima está se falando em candidatas que fazem campanha em suas redes sociais expressamente para outros candidatos e aí é questionada essa é questionado esses prints eles são questionados porque é dito que esses documentos não deveriam servir como prova válida já que não possuem qualquer certificado de validade eletrônica e nem ao menos foram apresentados através de ata notarial e aí traz uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que meros prints de tela de WhatsApp seriam provas ilícitas inváidas dentro do processo judicial e acostam a decisão num recurso em habeas corpus e eu transcrevo no corpo do voto essa decisão do recurso em habeas corpus e eu digo aqui sem medo de errar que as circunstâncias do caso indicado pela recorrente julgado pelo STJ elas são totalmente distintas do contexto fático ou analisado o precedente ele trata de autorização judicial para apreensão de celular e espelhamento das mensagens nele contido no presente caso não houve acesso desautorizado as conversas realizadas no aludio do aplicativo mas sim foram acostadas na inicial e na pedição de habilitação do assistente publicações e bem compartilhamentos constantes dos perfis sociais do facebook das recorrentes Carmen Lúcia e Rita de Cássia vale assinalar que diferentemente do aplicativo whatsapp em que as conversas nele travadas são direcionadas a pessoas específicas ou a grupos fechados de usuários da plataforma as publicações realizadas na rede social facebook são em regras realizadas em perfis públicos dos usuários direcionadas indistintamente a todos que o acessarem ou ao menos aqueles adicionados àquele perfil então não há portanto no meu entender qualquer violação à privacidade nos prints juntados aos presentes altos já que não há necessidade de qualquer autorização para acessar as publicações em perfis do facebook marcadas como público trata-se de mera reprodução de publicações realizadas para o grande público com nítido interesse de divulgar a candidatura a terceiros pode ser completamente distinta daquela mencionada no precedente citado por um dos recorrentes igualmente melhor sorte não assiste ao recorrente no que concerne a alegação de que referidos documentos não foram apresentados por meio de ata notarial com efeito em nenhum momento o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de utilização desse meio de prova para comprovar a autenticidade de mensagens veiculadas em ambiente virtual sendo seu uso mera faculdade de acordo com o disposto no artigo 384 do código de processo civil ao contrário do que parece fazer crer o recorrente o artigo 422 do código de processo civil expõe expressamente que qualquer reprodução mecânica como a fotográfica a cinematográfica a fonográfica ou de qualquer outra espécie tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo há referências ainda às fotografias digitais e às extraídas da rede mundial de computadores de modo que não há dúvidas de que não se exige a lavratura de ata notável para comprovar os fatos narrados na inicial então em que pese o minucioso parecer da procuradoria regional eleitoral entendo que não lhe assiste razão afirmar que os prints da rede social facebook das candidatas não apresentadas por ata notarial seriam insuficientes para a comprovação da ocorrência de ilícito eleitoral por fraude a cota de gênero igualmente não procede o argumento da douta procuradoria no sentido de que não seria possível identificar a data que as postagens teriam sido efetuadas isso porque análise das publicações acostadas à inicial constata-se que desde 11 de agosto de 2020 em período bem anterior ao registro das candidaturas pelo partido de cidadania de cidadania foi efetuada em 19 de setembro de 2020 a recorrida uma das recorridas já compartilhava publicações de Márcio Vieira em que ele já se apresentava como pré-candidato a vereador no município de Rio das Ostras e aqui eu trago no corpo do voto o print dessa postagem na rede social inclusive onde consta a data em 11 de agosto nesse passo cumpre ressaltar que o fato da hora recorrente ter realizado antes do registro da sua candidatura publicação a favor da eleição de Márcio Vieira ao cargo de vereador permite afastar qualquer alegação de que Carmen Lúcia tenha desistido da disputa informalmente no decorrer da campanha porque antes ela já pedia voto para um candidato do sexo masculino é nítido pela postagem acima reproduzida que antes mesmo de formalizar o registro de sua candidatura ela não tinha qualquer intenção em se eleger vereadora mas sim de auxiliar para eleger Márcio Vieira ao cargo de vereador posteriormente ao registro de candidatura exambos já na condição de candidatos ao cargo de vereador pelo partido de cidadania no município de Rio das Ostras a recorrente permaneceu compartilhando publicações de Márcio Vieira com pedido expresso de votos para ele acompanhado num número de urna 23 mil pelo qual o mesmo que ocorreu e aí eu trago as imagens no corpo do voto também dela falando ela chega meus amigos de Rio das Ostras caso não tenha escolhido seu candidato peça um voto de confiança para meu amigo Márcio Vieira 23 mil procurem saber quem ele é seus projetos que atendem a população totalmente gratuitos há mais de 5 anos vamos renovar dar a chance a quem realmente faz por merecer seu voto obrigado se isso não é fraude se ela tinha interesse em se candidatar eu não sei mais o que é falta de interesse que é uma candidatura meramente formal uma pessoa chegar na sua rede social ressaltar as qualidades de outro candidato e pedir voto para ele se isso não é uma candidatura meramente formal eu desconheço qualquer outro fato que possa ensejar uma candidatura meramente formal em todas as vênios aqui então da análise das imagens verifica-se que três compartilhamentos ocorreram nos dias 5 de outubro 8 e 11 de novembro em pleno período da campanha eleitoral de 2020 e tem um compartilhamento dois dias antes das eleições demais disso a recorrente Carmen Lúcia postou um texto também em seu perfil pessoal pedido expressamente voto para Márcio Vieira frise-se concorrente ao cargo de vereador pelo mesmo partido demonstrando a candidata não possuir qualquer intuito de eleger-se vereadora no município e aí eu trago mais uma vez o print que eu não vou ficar lendo os prints para não cansar os senhores porque tudo isso está no corpo do voto então ao contrário do que pretendem fazer crer os recorrentes o fato de a candidata Carmen Lúcia não ter obtido nenhum voto nas unhas é perfeitamente explicado pela ausência de interesse eleitoral desde antes do registro e que perdurou durante toda a campanha o que é evidente em face da reiterada propaganda feita em sua rede social Facebook em prol de outro candidato de modo semelhante o assistente Robson juntou na petição de habilitação prints do perfil pessoal da outra candidata Rita Cássia Sodré em que ela compartilhou nos 18 e 9 de novembro de 2020 publicações do candidato Rodrigo da aposentadoria nas quais ele pede voto para o cargo de vereador e aí eu trago aqui os compartilhamentos que ela fez na outra candidata fez na rede social dela inclusive ela aparece ao lado do outro candidato compartilhando o pedido de voto são vários os prints note-se assim que as duas candidatas horas e recorrentes engajadas na realização de propaganda em rede social para candidatos adversários sem qualquer menção às próprias candidaturas não possuíam qualquer intenção de concorrer ao pleito nesse ponto cumpre ressaltar que o candidato Rodrigo da aposentadoria para quem Rita de Cássia fez propaganda foi eleito com 931 votos já o candidato Márcio Vieira para o qual Carmen Lúcia compartilhou publicações obteve 166 votos se não foi eleito em hipótese similar a essa aqui a dos presentes autos o TSE considerou como suficiente para a caracterização da fraude de gênero a realização de atos de campanha para concorrentes com postagens em redes sociais aliado a votação zerada e a ausência de movimentação financeira na campanha e aí eu trago aqui no corpo do voto o precedente do TSE faço menção também a um precedente aqui da corte de relatoria da desembargadora Katia que adota o mesmo entendimento referente a fraude em cota de gênero sempre com seus votos muito minuciosos e sabedora da importância do tema e da matéria e aí tem também a questão que eu destaco aqui no voto a questão das contradições dos depoimentos prestados em sede judicial o que já foi bem destacado pelo doutor Márcio na tribuna trago também aqui a questão da diferença dos materiais de campanha que foram disponibilizados para os candidatos do sexo masculino e para essas candidatas mulheres trago no corpo do voto as tabelas do material gráfico que foi disponibilizado para cada um dos candidatos destaco também que das seis candidatas do sexo masculino feminino apenas duas tiveram votação expressiva e que as outras candidatas tiveram votação inexpressiva sendo que a Rita Sodré ora recorrente e a Carmen Lúcia uma teve um voto e outra zero como já foi dito e o registro das candidaturas femininas pelo partido não possui escopo de promover uma maior participação política da mulher mas sim tentava cumprir formalmente a exigência da norma para garantir as candidaturas do sexo masculino que obtiveram sem dúvida um tratamento privilegiado para que pudessem concorrer a uma vaga no pleito proporcional em situação de vantagem em relação às mulheres destaco é que atualmente a jurisprudência do TSE não exige mais não se restringe mais para o reconhecimento da fraude a cota de gênero as candidaturas feitas sem o conhecimento das candidatas não é mais só isso que o TSE exige para reconhecer a fraude a cota de gênero hoje em dia a jurisprudência do TSE é toda no sentido de que o julgador averiga o real interesse pela disputa no certame eleitoral trago também no corpo do voto precedente nesse sentido trago também os gastos de campanha que foram realizados a questão relativa a prestação de contas enfim o voto é longo é bastante detalhado destaco que não houve desistência formal das candidaturas para possibilitar a substituição das candidatas mas sim o total desinteresse de ambas na disputa eleitoral ressalto mais uma vez as publicações com campanhas em favor de outros candidatos antes mesmo do registro da candidatura enfim não vou ficar repetindo aqui então o acervo probatório corrigido aos autos demonstra que as candidaturas de Carmen e Rita foram meramente formais pelos seguintes motivos recebimento de materiais gráficos cuja utilização não restou evidenciada ausência de efetiva participação em atos de campanha realização de propaganda eleitoral em redes sociais para outros candidatos votação zerada e inexpressiva nas urnas prestações de contas idênticas das duas candidatas com registro apenas das doações estimáveis em dinheiro relacionadas a impressos adesivos enfim e concluo que diante de todo o exposto impõe-se o reconhecimento da fraude à cota de gênero no pleito proporcional de 2020 perpetrada pelo partido cidadania mantida a cassação de todos os candidatos vinculados ao DRAP da agremiação partidária nesse pleito do município de Rio das Ostras bem como a nulidade dos votos obtidos pelo partido nessa eleição com consequente recontagem do cálculo dos conscientes eleitorais e partidários nos termos do artigo 222 do código eleitoral na linha de julgado da relatoria do ministro Jorge Mussi no tocante a declaração de inelegibilidade ressalto que ela tem natureza personalíssima somente devendo recair em relação àqueles que praticaram ou anuíram com a prática da conduta conforme assentado em acordo de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão na espécie restou sobejamento comprovado nos autos que Carmen Lúcia e Rita de Cássia participaram e anuíram com a fraude à cota de gênero pois apesar de terem sido registradas com suas ciências ao cargo de vereadora no município de Rio das Ostras não praticaram atos de campanha pediram voto para outros candidatos em rede social obtiveram respectivamente nenhum e um voto e não tiveram movimentação financeira dessa forma considero acertada a sentença de primeiro grau ao impor a sanção de inegilibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes a eleição mencionada na forma do artigo 22 inciso 14 da lei complementar 64 de 90 as candidatas Carmen Lúcia e Rita de Cássia por estar comprovado nos áudios que as horas recorrentes atuaram de forma livre e consciente na condição de laranjas com o único intuito de favorecer as candidaturas de sexo masculino e nesse sentido eu estou votando pelo desprovimento dos recursos para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na AIG por violação ao artigo 10 parágrafo 3 da lei 9.504 de 97 e nos termos do artigo 22 inciso 14 da lei complementar 64 de 90 caçou o diploma dos candidatos Rodrigo Jorge Barros e Tiago Crisóstomo Barbosa eleitos no pleito proporcional de 2020 no município de Rio das Oixos pelo Partido Cidadania com a determinação de retotalização dos votos das eleições proporcionais e recalculo do coeficiente partidal peço desculpas por ter me alongado e é como voto seu presidente obrigado não se alongou não efetivamente um processo complexo que precisava realmente de uma análise com detalhes do que nele consta vossa excelência não se alongou como vota a desembarradora Márcia Alvarenga Presidente antes de mais nada boa tarde ao doutor Renato e ao doutor Thomas eu só tenho a parabenizar a ilustre relator a doutora Alessandra pelo brilhante voto por ter analisado toda a dilação probatória com muito cuidado com muito acerto e como ela mesmo disse no início é um processo que ela aprofundou porque traz questões necessárias desembargadora Márcia só um instantinho senhor presidente eu peço mil desculpas mas como eu não votei pela emenda há questões preliminares que eu analisei no corpo da emenda e que eu não mencionei e aí eu gostaria de só dimensionar as preliminares antes da desembargadora Márcia votar peço mil desculpas mas é que eu não votei pela emenda então eu não mencionei as preliminares tá doutora com certeza vai entender e aguardar posicionamento de vacilência claro não eu li e de qualquer forma já adianto que acompanhe pelo indeferimento de todas as preliminares levantadas mas acho muito importante vossa excelência falar porque os advogados estão presentes e depois eu posso manifestar novamente isso tá ótimo tá então aqui foram alegadas preliminares de nulidade das citações dos investigados alegando a ausência de citação pessoal dos representados ela foi suprida pelo comparecimento espontâneo em juízo artigo 239 parágrafo 1º do cpc contestação apresentada pelo partido cidadania por todos os integrantes do polo passivo devidamente representados por advogado regularmente constituído também houve preliminar de ingresso de terceiro interessado que também afasto em consulta ao aplicativo resultado eleições por esta relatora constate-se que muito embora Robson Carlos de Oliveira seja suplente pelo MDB e não pelo partido cidadania que ele alcançou no pleito municipal 1.050 votos o maior número dentre os suplentes presença do interesse jurídico do requerente pois caso seja mantida por esta corte a sentença de procedência da AIS que ora se analisa ocorrerá a retotalização dos votos de modo que a manifeste o seu interesse que a sentença seja favorável ao representante do partido de solidariedade nos modos do artigo 119 do cpc também preliminar de cerceamento de defesa que eu também afasto em razão de ausência de depoimento pessoal de representados na existência na contestação de requerimento de depoimento pessoal preclusão consumativa e por fim a preliminar de ausência de individualização de condutas que eu também estou rechaçando de necessidade em relação aos representados não eleitos e aos eleitos aos quais foi imposta a cassação de mandato obrigatoriedade no que se refere à inegibilidade de natureza personalíssima que somente foi aplicada às candidatas Carmen Lúcia e Rita de Cássia que supostamente teriam sido registradas pelo partido Cidadania para burlar o percentual de gênero exigido pelo artigo 10 parágrafo terceiro da lei 9.504 de 97 com o senhor presidente em complementação eu estou rejeitando as preliminares da forma como dita agora penso que a maioria delas vossa excelência já tinha citado durante sua fundamentação mas agora ficou de forma mais detalhada e especificada não devolvo a palavra a desembargadora Márcia Alvarenga mesmo sentido presidente obrigado desembargadora como vota o desembargador Luiz Paulo da Silva era hoje o filho estamos sem som desembargador não nos privem desculpa eu tirei o som mas senhor presidente em primeiro lugar é um prazer ouvir o voto da doutora Alessandra Bilac Pinto na verdade ela fez uma análise da prova minudente foi muito bom ter ouvido eu até brinquei lembrando um pouco da análise da prova de processo penal embora não seja aqui eu até brinquei hoje sobre direito penal mas eu sou um apaixonado e pelo processo uma análise de prova tão bem feita assim é muito bom estar aqui ter ouvido eu acompanho integralmente a doutora Márcia tocou todos a doutora Alessandra desculpe tocou todos os pontos fundamentais tem o print não apenas o print tem outras provas que corroboram o print ainda que se siga de uma forma digamos primária a orientação da STJ que ainda demanda muito de privacidade mas não sendo apenas o print a prova é absolutamente admitida no contexto do conteúdo probatório então a análise da doutora Alessandra Bilac Pinto realmente foi brilhante muito bom ter ouvido e eu acompanho de novo eu brinco não apenas acompanho como peço cópia do voto é como voto senhor presidente obrigado desembargador como voto desembargador Vitor Marcelo presidente mais membro da corte quero saudar os advogados pelas suas brilhantes sustentações e vejam eu parabenizar doutora Alessandra pelo seu voto já adianto que acompanho com respeito aos preliminares e eu gostaria só de pedir vista dos autos que eu gostaria de examinar mais detalhadamente a aparecer do Ministério Público não obstante o voto muito bem fundamental doutora Alessandra eu gostaria de examinar com mais cautela antes de votar ok presidente sem problema eu indago da desmárvora Cátia Junqueira o desembargador Alfonso Henrique se encontram aptos ou se aguardarão a vista me encontro apto ok então como vota a desembargadora Cátia Junqueira bom senhor presidente do mais pares eu saúdo doutor Márcio doutor Renato doutor Thomas pelas sustentações eu antes mais nada gostaria de parabenizar a desembargadora Alessandra porque o voto dela é é algo emblemático acredito eu até aqui na corte um voto é um case é um case a ser estudado dado o detalhamento do voto dela enfim e eu eu ouvi também atentamente as sustentações dos ilustres advogados e me parece que essa prova nada os prints de tela a própria corte em casos anteriores não exige ata notarial ou qualquer tipo de verificação digital da autenticidade da prova e por outro lado me pareceu também que apesar desse questionamento não houve o questionamento quanto ao teor e sim quanto à forma então o teor da campanha em prol de outros candidatos isso não foi questionado mas sim a forma então eu vejo aí um fato falho um fato falho desse questionamento e diante de tudo que a doutora Alessandra apresentou aqui eu não tenho o que discutir acompanho tanto em termos das preliminares quanto de mérito esse tema também já me manifestei aqui na corte dizendo ser um tema muito caro porque eu acho que apesar de estarmos em pleno século 21 os partidos muitas das vezes dominados por homens alegam que não há mulheres preparadas enfim então isso é lamentável que aconteça que esse tipo de fraude aconteça e eu diria mais o doutor Márcio muito bem distinguiu entre este voto deste caso e o que vossa excelência seu presidente vem apresentando aqui aonde a prova não é robusta nesse caso ao contrário a prova é extremamente robusta e essa robustez é importante na medida em que as consequências são graves então eu gostaria de mais uma vez para finalizar parabenizar a desembargadora Alessandra e dizer que tem muito orgulho de estar aqui na corte junto a ela obrigado com o voto desembargador Alfonso Henrique senhor presidente também gostaria de cumprimentar todos os advogados pelas suas sustentações e tocante ao processo realmente nós já julgamos alguns outros casos conforme bem colocado pelo doutor Márcio Alvin no fim das contas a análise probatória é de extrema importância em casos similares mas realmente nesse caso o conjunto probatório é farto não é só a questão da votação zerada em um deles e um voto são vários pontos foram bem apontados aqui pela desembargadora Alessandra de sorte que eu acompanho o voto dela e aproveito para parabenizá-la senhor presidente muito obrigado como se trata de feito com coro qualificado eu também voto mas eu vou até já poderia votar mas eu digo que vou aguardar a manifestação do desembargador do Vitor Marcelo uma vez que sua excelência teve tanto cuidado em voltar a examinar determinadas questões eu vou eu vou aguardar para proferir o meu voto então em consequência após votar a relatora desprovendo o recurso no que foi seguido pelos desembargadores Márcio Alvarenga Luiz Paulo da Silva Araújo Filho Cátia Valverde e Afonso Henrique vírgula foi pedido vista dos autos pelo desembargador Vitor Marcelo Rodrigues ficando esta presidência no aguardo da manifestação e portanto suspenso o julgamento este é o resultado provisório parcial passamos 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 então a nossa já que não temos mais feito com pedidos de preferência passamos então ao julgamento da pauta de sua forma sequencial vamos vamos ao primeiro da pauta o habeas corpus criminal 87 dígito 98 tendo como paciente impetrante Marlon Vivas Cabral como órgão com ator juízo da centésima quadragésima nona zona eleitoral de Guapimirim o relator desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho indago do Ministério Público se fará uso da palavra em excelência apenas apenas reitero o parecer ministerial que é pela denegação da ordem muito obrigado com a palavra o relator para o seu voto a minha dificuldade aqui com a minha tosse está atrasando mas hoje acho que o senhor ontem falou tanto foi relator de tantos processos necessários de outro que hoje o senhor já não está querendo falar hoje eu só tenho três doutora Alessandra hoje que ficou com a parte pesada bom mas eu trago assim de um habeas corpus visando a trancar a ação penal em relação ao crime do artigo 39 parágrafo 5º 3 da lei 9.504 que seria divulgação de propaganda eu indeferi a eliminar e estou votando pela denegação da ordem porque o Rich foi impetrado visando a alegando melhor a atipicidade do fato né por mais não a denúncia especificamente ela menciona que houve né uma denúncia é sobre a a divulgação e consta a denúncia é que o réu fazia divulgação de propaganda eleitoral conforme uma denúncia realizada no dia fiscalização da votação e também consta que os fiscais eleitorais constataram que no interior do veículo denunciado encontrava-se vasto material de impressão dos candidatos na verdade cerca de 60 mil centinhos mas a denúncia menciona que é tanto que ele fazia divulgação como que foi encontrado em seu automóvel pelo menos em relação a denúncia então não há como presumir a atipicidade do fato aqui diante do fato narrado então é necessária a instrução probatória eu afirmo que já eu indeferi a eliminar já teve até uma audiência já foi ouvido uma testemunha mas o juiz da zona eleitoral comunicou que outras ainda outras duas serão ouvidas o fato não me parece não é ao meu ver manifestamente atípico e por isso resumidamente eu estou denegando a ordem de habeas corpus senhor presidente é como voto muito obrigado desembargador Luiz Paulo é eu indago como voto desembargador Vitor Marcelo acompanho o novo relator presidente obrigado como vota desembargadora Katia Junqueira senhor presidente também vou acompanhar o som do relator obrigado como voto desembargador Afonso Henrique você julga a voto do eminente relator senhor presidente obrigado como vota desembargadora Alessandra Bilac. Seu presidente também acompanha o voto do eminente relator. Obrigado. Como vota a desembargadora Márcia Alvarenga? No mesmo sentido, presidente. Obrigado, desembargadora. Então, por unanimidade, foi denegada a ordem nos termos do voto do desembargador relator e este é o resultado do primeiro processo da pauta. Passamos ao segundo processo da pauta. É um recurso eleitoral, prestação de contas e exercício financeiro, órgão provisório do Partido Podemos, Márcio Panhaal Bastos, Paulo César Silva de Oliveira, da qual eu sou o relator em dago do Ministério Público, se fará uso da palavra. Apenas reitero o parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Neide. Eu vou pela emenda por se tratar de questão reiterada. Recurso eleitoral, prestação de contas anual, exercício financeiro 2019, diretório municipal, incorporação, sentença que julgou as contas não prestadas sem que fossem incluídos na autuação os dirigentes do partido incorporado. Inteligência do artigo 31, inciso 1º da resolução TSE 23.604 de 2019, violação ao contraditório e à ampla defesa, anulação do deciso. Trata-se de prestação de contas referente ao exercício financeiro 2019 do Partido Humanista da Solidariedade, PHS, cuja incorporação pelo Podemos foi deferida em 19 de setembro de 2019 pelo plenário do TSE. Sentença que julgou as contas não prestadas, estando no polo passivo apenas a agremiação incorporadora em seus dirigentes. Inteligência do artigo 31, inciso 1º, alíneas A e B, da resolução TSE 23.604, segundo a qual a autuação também deve incluir o presidente e o tesoureiro do exercício financeiro em análise, violação ao contraditório e à ampla defesa precedente do TSE e de outros regionais. Erro em procedimento, que seja anulação da decisão de primeiro grau, assim como dos atos processuais que lhe antecederam até a citação, a fim de que sejam notificados os dirigentes do PHS à época. Nesse sentido, eu estou votando para dar parcial provimento ao recurso para este fim acima já declinado. Indago dos demais pares se haverá divergência em relação a esse posicionamento. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso. Este é o resultado do feito número 2. Passamos ao julgamento do feito número 3 da pauta, processo 233, dígito 84, recurso eleitoral, prestação de contas de candidatos, eleição 2020, Deise Lúcia Rodrigues, vereador, eu sou o relator e indago do Ministério Público se fará uso da palavra. Reitero o parecer que é pelo provimento parcial para serem aprovados com ressalvas as contas. Também, por, pela igual clareza do tema, passo a ementa, recurso eleitoral, eleições 2020, prestação de contas, candidato ao cargo de vereador, ausência do Estado bancário, ofensa ao artigo 53, inciso 2, alineada à resolução TSE 23607, de 2019, sentença que julgou as contas não prestadas, disponibilização do documento faltante pela instituição financeira no SPCE, evidenciando a ausência de movimentação de recursos. Aplicação do verbete sumular número 11 deste tribunal. Falha que não compromete a fiscalização por esta justiça especializada. Reforma do deciso, contas aprovadas com ressalvo. este é o meu voto. E eu, igualmente, pelo tema ser reiterado aqui, e termos uma unanimidade em relação a ele, em dado-se a divergência. Então, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvo. passamos ao número 4 da pauta. Processo 641, dígito 22, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, eleição 2020. Denise Pereira, vereador também de minha relatoria. Também situação... de reiteração nesta corte. Ementa, recurso eleitoral, eleições 2020, prestação de contas, candidato ao cargo... Desculpe, doutora Neide. Eu já até conversei com o doutor Elton, nesses casos que não há... que eu não fiz pedidos de sustentação também, não precisa me chamar. Não tem problema. Desculpe, mas é que não veio da tarde. Quero aparecer, é ministerial. Recurso eleitoral, eleições 2020, prestação de contas, candidato ao cargo, vereador, ausência de declaração de despesas com serviços de advocacia e de contabilidade, desaprovação, gastos não eleitorais, não obrigatoriedade de registro, reforma da sentença, aprovação das contas. As contas foram aposentadas sem declaração de despesas, tidas com honorários, advocatícios e serviços de contabilidade. Serviços de assessoria jurídica, contado e contratados, exclusivamente para viabilizar a prestação de contas perante essa especializada após o período de campanha. Não estão abarcados, votos, portanto, na obrigatoriedade de contabilização por não serem considerados gastos eleitorais. Inteligência do artigo 26, parágrafo 4º da Lei 9.504,97, do artigo 35, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.607, precedentes deste e de outros regionais. Estou votando, portanto, pelo provimento do recurso para aprovar as contas. Indago se há divergência em relação a este voto. Não havendo divergência, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso para aprovar as contas, sendo este o resultado do número 4 da pauta. Passamos ao julgamento do feito número 5 da pauta. Processo número 708, dígito 84, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, eleição 2020, Anderson da Silva Bernardo, vereador, também de minha relatoria. Indago ao Ministério Público se fará uso da palavra. Reitero o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Neide. Passo também a leitura da emenda. Recurso eleitoral, eleições de 2020, prestação de contas, candidato ao cargo de vereador, ausência e declaração de despesas com serviço de advocacia e de contabilidade, desaprovação, gastos não eleitorais, não obrigatoriedade de registro, reforma da sentença, aprovação das contas. As contas foram apresentadas sem a declaração de despesas tidas com horários advocatis, serviços de contabilidade, serviços de assessoria jurídica e contábil contratados exclusivamente para viabilizar a prestação de contas perante a arte especializada após o período de campanha, não estão abarcados na obrigatoriedade de contabilização por não serem considerados gastos eleitorais. inteligência do artigo 26, parágrafo 4, da lei 915497, do artigo 35, parágrafo 3º da resolução TSE 23607, de 2019. Precedente deste, de outros regionais e o processo julgado anteriormente a isso. Indago dos demais membros da corte se há divergência em relação a ele. Não havendo divergência, aprocamos o resultado no sentido de dar provimento ao recurso para aprovação das contas. Passo ao julgamento do feito número 6 da pauta, processo 721, dígito 83, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, eleição 2020, Fernanda de Barros, vereador, também de minha relatoria. Indago Ministério Público para uso da palavra. Apenas reitero o parecer ministerial. Muito obrigado. Passando a leitura da emenda, recurso eleitoral, eleições 2020, prestação de contas, candidato ao cargo do vereador, ausência de declaração de despesas com serviços de advocacia e de contabilidade, desaprovação, gastos não eleitorais, não obrigatoriedade de registro, reforma da sentença, aprovação das contas. As contas foram apresentadas sem a declaração de despesas tidas com honorários advocatícios e serviços de contabilidade. Serviços de assessoria jurídica, contábil, contratados exclusivamente para debilizar a prestação de contas perante essa especializada após o período de campanha não estão abarcados na obrigatoriedade de contabilização. Vou poupá-los da leitura do restante da emenda porque o tema é o mesmo dos dois processos anteriores. Eu estou votando pelo provimento do recurso para aprovar as contas e indago se há divergência em relação a isso. Não havendo divergência, declaro por unanimidade que foi provido o recurso para aprovar as contas. Passamos ao julgamento do feito número 7 da pauta, processo 464, dígito 45, recurso eleitoral, propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos volantes, santinhos impressos. Recorrente, André Luiz Ferreira de Lacerda, recorrido do Ministério Público Eleitoral, relatora desembargadora Cátia Junqueira, drago do Ministério Público, se fará uso da palavra. Apenas com fulcro na minha independência funcional, ao contrário do parecer que consta nos autos e me manifesta pela procedência do pedido devido ao acervo probatório, aqueles santinhos em que não há um número contabilizado de quantos foram apreendidos, até um número de cerca de 30 juntados, mas ainda é um número pequeno e também não se mostra o local exato, próximo de zonas eleitorais, são várias fotos, mas espalhadas por vários lugares, junto com outros santinhos de outros candidatos, enfim, em razão do parco acervo probatório constante dos autos. Podemos falar que havia uma salada de santinhos, santinhos de todos os vários candidatos. Eu passo a palavra à desembargadora relatora para o seu voto. Senhor presidente, eu acredito que tenha havido algum equívoco, eu acredito que esse processo seja de relatoria do desembargador Luiz Paulo, não? Não, é o sete da pauta. O sete da pauta. É. Então, é do desembargador Luiz Paulo, não? Não, não pelo... Aqui. Eu, na presidência, tenho dado uma escorregada, mas essa não foi culpa minha. Está aqui. A assessoria desembargadora Luiz Paulo, de todo jeito, vamos ouvir uma aula, tanto faz ser da desembargadora Cátia Zunqueira, convido o senhor. Com excelência, tem a palavra para o seu voto. Eu estava pensando, presidente, um dia desse aconteceu que tinha tido uma pauta nova porque foi retirada e mudou a alteração, a numeração. Por isso que eu estava até procurando aqui se eu tinha recebido alguma pauta nova. Mas, senhor presidente, trata-se, e eu vou destacar isso para vossas excelências, trata de recurso de André Luiz Ferreira de Lacerda contra a sentença que o condenou, bem como a duas outras pessoas, em multa de dois mil reais pelo voo da madrugada. Mas só ele recorreu. Então, a doutora Neide, já valendo-se da sua prerrogativa funcional, já salientou que ela acha que não tem elementos suficientes e, realmente, o meu voto é pelo provimento do recurso porque aqui não tem. O conjunto probatório é fraco. É a ausência de relatório de fiscalização detalhando as especificidades encontradas no local da votação, como a descrição de componentes, etc. as circunstâncias do caso concreto, como o aparente quantitativo reduzido de material derramado. Não há, portanto, presidente, elementos probatórios suficientes e eu estou votando pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido em relação ao recorrente. Me parece que aqui o litisconsórcio não é unitário, não há extensão dos efeitos como no processo penal do artigo 580. Então, me pareceu que aqui o recurso é limitado ao recorrente, mas saliento para ouvir se houver alguma orientação divergente para eu tomar conhecimento. Mas eu estou dando provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido em relação ao recorrente, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Como vota, desembargador, Vitor Marcelo? Presidente, eu acompanho o nobre relator. Como vota, desembargadora, Cátia Junqueira? Senhor presidente, também acompanho o luxo relator. Obrigado. Como vota, desembargador, Afonso Henrique? No mesmo sentido, senhor presidente. Obrigado. Como vota, desembargadora, Alessandra Bilac? Senhor presidente, também acompanho. Obrigado. Como vota, desembargadora, Márcia Alvarenga? No mesmo sentido, presidente. Muito obrigado. Então, diante da unanimidade, posso colocar mal resultado no sentido de que, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido em relação ao recorrente, como bem frisou o desembargador relator. Passamos a julgar o oitavo da pauta. Esse desembargador, Luiz Paulo, está correto, tanto no sistema quanto nas minhas anotações. Processo número 469, dígito 67, recurso eleitoral, propaganda política, folhetos, volantes, santinhos, impressos, recorrente Ingrid Bernardi da Silva Gonçalves, Norcivão Correa, Valviesse e Volney Dias Trindade. Recorrer do Ministério Público eleitoral, indago do Ministério Público se fará uso da palavra. É, o parecer é no mesmo sentido. A minha manifestação, o parecer é pela improcedência do recurso, mas guardado aí na minha independência funcional, me manifesto pelo provimento por conta da falta de conjunto probatório suficiente para a condenação. Muito obrigado, doutora Anílio. Com a palavra, então, desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho para o seu voto. Senhor presidente, mais um voo da madrugada, só que é semelhante esse mínimo ao anterior, só que nesse caso há duas preliminares. Uma delas foi arruída à inépcia da petição inicial por fragilidade do material probatório, mas essa não é a questão preliminar, é a questão de mérito e eu estou rejeitando a preliminar. A segunda é a mesma hipótese que nós vimos ontem, que embora na árvore do processo eletrônico o ajuizamento da demanda tenha sido 25 dias após a data do pleito e infere-se da certidão emitida para o servidor desespecializada que a petição inicial foi apresentada em papel dentro do prazo em razão de indisponibilidade do sistema PJE conforme certificado em anexo pelo parquê. Então, na verdade, foi apresentada a petição em papel que o sistema estava fora do ar, há uma justa causa, não há decadência e o Ministério Público merece todos os parabéns pela sua dirigência e atenção em não de apresentar logo a petição inicial. Então, as preliminares rejeitadas, senhor presidente, e no mérito eu estou, no mérito do recurso, eu estou dando provimento ao recurso porque realmente aqui também a prova é insuficiente, não tem relatório de fiscalização detalhado novamente, os circunstâncias de poucos votos, poucos centímetros, não está demonstrado diretamente os beneficiários. Então, por isso, senhor presidente, eu estou aqui dando provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido. Agora, todos recorreram nesse aqui, não tem nenhuma ressalva. Então, provimento ao recurso, é como voto, senhor presidente. Obrigado, desembarrador. Algum dos membros da corte diverge desse posicionamento? Não? Então, por unanimidade, foi rejeitada a preliminar e no mérito dado provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido em relação aos recorrentes. Nesse caso, todos os recorrentes, não é? Não foi apenas um. Passamos a julgar o número 9 da pauta. Processo número 17, dígito 34, recurso eleitoral, requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido ao Diretório Municipal do Partido Social Democrático de Duque de Caxias, relatora e desembarradora Cátia Junqueira, e eu indago da doutora Neide se fará uso da palavra. Desculpa, eu estava desculpado. Reitero o parecer ministerial que é pelo provimento do recurso ministerial. Muito obrigado, doutora Neide. Uma palavra desembargadora relatora. Senhor presidente, eu adianto que eu estou acolhendo a solicitação do Ministério Público e vou fazer a leitura aqui da Ementa. E havendo alguma necessidade de esclarecimento, eu me proponho a fazê-lo. Recurso eleitoral, requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas, partido político, exercício financeiro 2013, contas julgadas não prestadas, ausência de documentos necessários para o levantamento da inadimplência da GREI, provimento do recurso, indeferimento do requerimento de regularização. Existência de decisão transitada em julgado de não prestação das contas do Diretório Municipal do Partido, sentença que deferiu o pedido de regularização de omissão de prestação de contas anuais do Diretório Municipal, deixando de aplicar sanção. Alegação de que não foram apresentados os documentos necessários para regularização das contas, bem como de que não constam dos autos quaisquer documentos que atestem se de fato ocorreu ou não recebimento de recurso de origem não identificada ou de fonte vedada. Requerimento de regularização protocolado sem os documentos exigidos pela Justiça Eleitoral não tem o condão de, por si só, regularizar a situação de inadimplência hora requerida. Artigo 58, parágrafo 1º, inciso 3, da Resolução TSE 23.604, 2019. Partido que não apresentou comprovação da existência de conta bancária relativa ao exercício, sequer juntou aos livros contábeis, razão e diário, deixando também de apresentar registros ou documentos comprobatórios de recursos estimáveis em dinheiro mínimos e necessários à manutenção de suas atividades essenciais. A análise do órgão técnico em sede recursal entendeu que a gremiação partidária deixou de atender à exigência do artigo 58, inciso 5, alínea A, da Resolução TSE 23.604, 2019, pois a simples impressão de formulários em branco com posterior assinatura não traz qualquer conteúdo para análise técnica e sequer deve ser considerado como documento apresentado. Conclui, por fim, não ser possível a verificação acerca da aplicação dos recursos públicos ou da origem dos outros recursos recebidos pela gremiação partidária, a teor do artigo 58, inciso 5, alínea B, óbice ao levantamento da inadimplência do partido. Assim, nesse sentido, senhor presidente, como já adiantei, estou votando pelo provimento do recurso ministerial, reformando a sentença e indeferindo o pedido de regularização de contas do partido referente ao exercício financeiro de 2013. É como voto. Obrigado, desembargadora Kátia. E, indago aos demais membros, se há, utilizando um termo colocado pela relatora na sua emenda, se há óbice ao reconhecimento de unanimidade em relação ao seu voto. não havendo objeção, portanto, passo ao resultado, foi dado por unanimidade, foi dado provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença e indeferir o pedido de regularização das contas do partido referentes ao exercício financeiro de 2013 nos termos do voto da desembargadora relatora. Passamos agora ao julgamento do feito número 10 da pauta, processo número 169, dígito 79, recurso eleitoral, requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas, recorrente ao Ministério Público Eleitoral e recorrido Valquíria Saeta Costa, relatora, desembargadora Alessandra Bilac. eu indago da doutora Neide Oliveira se para uso da palavra. Neste caso, com o fulcro na independência funcional também, por já ter me manifestado em processos de prestação de contas em casos semelhantes no sentido da aprovação das contas com ressalvas, é que são aqueles casos de não juntada de extratos bancários, mas que depois o órgão técnico do tribunal disse que não teria problema a avaliação da prestação de contas. Então, nesse sentido, eu me manifesto pela procedência do pedido de regularização nos termos do parecer do órgão técnico do tribunal. Muito obrigado, doutora Neide. Com a palavra, então, a desembargadora Alessandra Bilac para o seu voto. Está sem áudio, doutora Alessandra. Desculpa. É traço de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença que deferiu a regularização de contas de Valquíria Saeta Costa relativa às eleições de 2012 anteriormente julgadas não prestadas. O artigo 80 da Resolução TSE 23.607 de 2019 em seu parágrafo 2º inciso 3º estabelece que o requerimento de regularização das contas deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento. A ausência de registro de conta bancária aberta pela candidata na prestação de contas. Possibilidade de análise das informações através dos estratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira. Considerando que as contas que se pretende regularizar são relativas às eleições de 2012 exige-se no caso a apresentação dos documentos que deveriam ter sido apresentados na forma exigida pela Resolução TSE 23.376 de 2012 de sorte que o seu não cumprimento impede o exame técnico e impossibilita a regularização das contas. Então eu estou votando pelo provimento do recurso contendo-se as contas como não prestado. Obrigado, desembargadora. A contada, desembargadora, Marcelo Varenga, como voto a sua excelência. Acompanhe a relatora, presidente. Obrigado. Como voto, desembargador, Luiz Paulo da Silva Araújo, filho. Também acompanho, presidente. Muito obrigado. Como voto, desembargador, Vitor Marcelo. Com a doutra, relatora, presidente. Como vota, desembargadora, Cátia Junqueira. Com a relatora, seu presidente. Como voto, desembargador, Afonso Henrique. Seu presidente, também acompanho o voto da eminente relatora. Agradecendo o voto de todos, passo a leitura do resultado, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso, mantendo-se as contas como não prestadas. Este é o resultado do feito número 10 da pauta. O feito número 11 já foi jogado, em início, com pedido de preferência, passamos ao julgamento do número 12 da nossa pauta. Processo 343, dígito 83, recurso criminal eleitoral, assunto principal, corrupção eleitoral, recorrente do Ministério Público Eleitoral, recorrido Rubens Alves Santana, relatora, desembargadora Alessandra Bilac, e o indago do Ministério Público se fará uso da palavra. Pelo menos reitero o parecer ministerial, que é pelo desprovimento do recurso ministerial por ausência de provas da materialidade delitiva. Muito obrigado, doutora Neide. Com a palavra, desembargadora Alessandra Bilac, para o seu voto. Processo de recurso eleitoral, criminal eleitoral, interposto pelo Ministério Público, com vistas à reforma da decisão proferida pelo juízo da 41ª Zona Eleitoral, em que foi rejeitada a denúncia por ausência de justa causa, fulcrada na atipicidade das condutas narradas pela acusação. Preliminar de nulidade arguída pelo denunciado em contra-razões, descrição detalhada da conduta atribuída pela acusação a partir da interpretação que se fez dos elementos indiciários presentes no procedimento de verificação da procedência das informações, ausência de identificação dos eleitores que teriam aliciado ou de informações mínimas que permitissem identificá-los. Em dispensabilidade desses dados, de acordo com a jurisprudência do TSE, como foi proferida a decisão de rejeição da denúncia por ausência de justa causa proferida pelo juízo de primeira instância, não houve prejuízo, afastamento da alegação de nulidade nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Narrou o Ministério Público Eleitoral que o denunciado teria oferecido e prometido vantagens consubstanciadas em dinheiro durante a campanha eleitoral a fim de que eleitores no município de Vassouras votassem em candidatos a vereador e prefeitos indicados em Santinhos. Tal narração está amparada em diligência realizada pela equipe de fiscalização da propaganda eleitoral que após receber notícia anônima de compra e venda de votos teria constatado que o acusado proprietário do estabelecimento guardava 13 Santinhos e a quantia de R$ 4.746 em uma gaveta do barco. No procedimento de verificação de procedência das informações que acompanha a denúncia somente foi possível demonstrar a existência de Santinhos e de numerário em espécie guardados em uma gaveta do barco na data da eleição. Guardar Santinhos na data da eleição em gaveta de um bar não se coaduna com os modelos de condutas proibidas previstos no artigo 299 do Código Penal. A existência de dinheiro em espécie na gaveta de um bar revela-se usual seja oriunda da venda dos produtos seja para facilitar o troco aos clientes. Jurisprudência do TSE que exige que a promessa ou a oferta seja feita a um eleitor determinado ou determinável que o eleitor esteja regular ou que seja possível a regularização no momento da consumação do crime que o eleitor vote no domicílio eleitoral do candidato indicado pelo corruptor ativo impossibilidade da averiguação do preenchimento de tais requisitos visto que não há eleitor corrompido identificado ou identificável declarações dos fiscais de propaganda eleitoral em sede policial no sentido de que o acusado estava sozinho no bar no momento da diligência e que não foi encontrado praticando qualquer conduta delituosa nesse sentido verifica-se que não há na peça acusatória um suporte mínimo de prova da prática de uma das condutas previstas no tipo penal do artigo 299 do código eleitoral isto não é não constam dos altos elementos mínimos de materialidade para ensejar a instalação do processo criminal não há portanto justa causa para o exercício da ação penal nos termos do artigo 395 inciso terceiro do CPP desse provimento do recurso com manutenção da decisão do juízo de primeira instância de rejeição da denúncia devolução da quantia apreendida salvo sim curso processo ou procedimento de natureza cível eleitoral ao qual interesse o acautelamento do numerário ou se houver determinação com decisão com tal determinação em processo já transitado em julgado é como voto senhor presidente obrigado desbarradora é embora se tratando de recurso criminal eleitoral mas por estar em acordo com o próprio posicionamento do ministério público nessa instância eu indago aos demais membros da corte se há divergência em relação ao voto da relatora não havendo divergência proclamo resultado por unanimidade foi desprovido o recurso com manutenção da decisão do juiz de primeira instância de rejeição da denúncia devolução da quantia apreendida salvo sem curso processo ou procedimento de natureza cível eleitoral ao qual interessa o acautelamento numerário ou se houver decisão com tal determinação em processo transitado em julgado nos termos do voto da desembargadora relatora este é o resultado chegamos ao décimo terceiro da pauta e tendo em vista que o décimo quarto já foi julgado no início com pedido de preferência este efetivamente é o nosso derradeiro processo na sessão desta data é processo 651 dígito 48 de 2020 requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas requerente Jaqueline de Carvalho relatora desembargadora Alessandra Bilac indago do Ministério Público se fará uso da palavra reitero parecer ministerial que é pelo deferimento do pedido muito obrigado doutora Neide com a palavra desembargadora relatora bom seu presidente trata-se de requerimentos de regularização de prestação de contas Jaqueline de Carvalho candidata ao cargo deputado estadual referente às eleições realizadas no ano de 2018 inicialmente julgadas não prestadas por ausência de instrumentos de mandato nos autos originais presentes os documentos exigidos pela legislação e ausentes irregularidades graves conforme parecer técnico emitido impõe-se a regularização da prestação de contas da requerente deferimento do pedido para considerar prestadas e regularizadas as contas referentes ao ano de 2018 possibilidade de obtenção de quitação eleitoral com término da legislatura para a qual a candidata concorreu na forma que determina o artigo 80 capte inciso 1 parágrafo 1 inciso 1 da resolução TSE 23607 de 2019 é como voto senhor presidente obrigado desembargador eu indago dos demais membros da corte se há divergência em relação ao tema uma vez que é de clareza e simplicidade sempre aqui reiterado em diversos julgamentos não havendo passo a proclamar o resultado por unanimidade foi julgado procedente o pedido para considerar prestadas e regularizadas as contas referentes ao ano de 2018 nos termos do voto da desembargadora relatora este é o resultado nosso último processo nosso último feito da data de hoje eu antes de terminar gostaria de agradecer o apoio principalmente o apoio de todos os membros da corte do ministério público dos advogados dos nossos servidores maravilhosos o sem o qual não teríamos chegado a bom termo logicamente e convido a todos para a próxima sessão que será na segunda-feira dia 18 de abril de 2022 às 15 horas logo depois do carnaval eu tenho a impressão que no Brasil conhecendo os brasileiros que eles vão adotar esse critério teremos dois carnavais vai ser assim no primeiro carnaval segundo carnaval do ano vai ser agora isso aí então declaro encerrada a nossa sessão boa tarde a todos boa tarde a todos boa tarde a todos foi um prazer até segunda também tchau tchau